Música Realizou-se em Coimbra durante 3 dias o 38º Congresso Nacional de APAVT. Potenciar recursos, romper bloqueios, ganhar mercado foi o mote deste importante encontro. A sessão oficial de abertura deste 38º Congresso decorreu no auditório da Reitoria. Portugal, marca que congrega todas as nossas competências de exportação, incluindo naturalmente o turismo. É tempo de irmos todos juntos, turismo, vinhos, cortiça, tecnologia ou calçado, aos diversos mercados emissores. É tempo de promover Portugal. Caros colegas, meus amigos, está na hora de trabalhar. Bem-vindos ao Centro de Portugal, bem-vindos à cidade de Coimbra, bem-vindos ao 38º Congresso da APAVT. Portugal tem que apostar definitivamente na valorização da sua história, como âncora da revitalização económica e social dos territórios. E é nesse desafio do turismo que hoje acredito que este Congresso cria esta nova oportunidade, com coesão, com cooperação e com competitividade. Vamos estar sempre a competir com os 20 melhores, sendo um país que, geograficamente, tem uma dimensão menor do que a esmagadora maioria deles. Você me chamar de qualquer lugar que você quiser, em um globo, colar o seu dedo, e eu vou levar você lá em 72 horas. E aí você encontrará um hotel, um restaurante, uma face de rostura, e uma infraestrutura de turismo, e uma façada de viajamento. O mundo está mudando e as pessoas estão mudando, e enquanto elas estão mudando, nós estamos mudando nos outros e nos tornando diferentes. Eu queria, em primeiro lugar, homenagear o vosso trabalho, a vossa resiliência, a vossa capacidade de transformação, e o enorme contributo que dão para a imagem de Portugal e para a solidez de Portugal. Os restantes dois dias do Congresso foram realizados no hotel Vila Galé Coimbra. Temos 43 sites diferentes. Trabalhamos com 23 moedas diferentes. Então, o site, ele é um instrumento extremamente poderoso para nós atingirmos mercados que, de outra forma, nós não atingiríamos. A primeira atitude que temos de fazer é abandonar o estado de negação. As possibilidades são imensas quando decidimos agir. Um caso de sucesso é tanto mais importante quanto ele for semelhante a nós em tudo, exceto nos resultados. Semelhante na dimensão do território. Semelhante na ausência de recursos naturais. Semelhante na história. Semelhante no clima. Semelhante até na localização. E é isto que a Croácia é em relação a Portugal, que Barcelona é em relação a Lisboa e que Dublin é em relação ao Porto. Realidades semelhantes, duas a duas, mas só semelhantes nas características, porque em termos de resultados são completamente diferentes. Além das sessões de trabalho, houve também tempo para o convívio e fortalecimento de contactos entre todos os participantes. Eu gostava de dar aqui uma ideia de como é que eu olho, enquanto há Pafts, a minha relação com a TAP. O melhor ainda está para vir, com toda a certeza, por tudo aquilo que eu espero conseguir aqui construir. Vai haver uma grande facilidade nos próximos anos, eu acho, de continuarmos a fortalecer-nos mutuamente. Haja um governo, aconteça o que acontecer. Muito obrigado, Luís Moro, pelo teu exemplo pessoal e pela TAP também. Esta edição contou com 483 inscrições. Depois de dezenas de horas de conferências e debates, foi a altura de fazer um balanço e saber a opinião dos participantes. Gostei imenso e acho que nós saímos daqui com uma alma, digamos, não nova, mas pelo menos a acreditar um bocadinho, que é fundamental nesta altura em que toda a gente fala de crise, é importante sairmos daqui um bocadinho confortados. Foi um magnífico congresso, com painéis particularmente focados naquilo que era o essencial. E a nota principal que eu tiro deste congresso é que foi o primeiro grande congresso em que se deu o enfoque a uma área de facto que é vital para todos nós, que é o Incoming. Você tem coletado aqui profissionais que entendem que este é um momento de mudança, e que realmente querem saber e decidir juntos onde essa mudança deveria ser e como deveria ser. Uma experiência encantadora, assuntos relevantes, os debates muito importantes, considerando toda a evolução que é possível dentro do turismo de Portugal, uma diversidade de parceiros e também muito prestigiado. Existiram três dimensões onde o nosso congresso foi muito rico. Em primeiro lugar, nós discutimos muitos assuntos que têm a ver com a nossa competitividade, com a necessidade de sermos mais competitivos, mais efetivos, mais criativos, ganharmos mercado através da nossa eficiência. E essa dimensão, em vários momentos do congresso, esteve muito presente. Em segundo lugar, uma segunda dimensão é que para além de toda esta capacidade de sermos competitivos, esteve muito presente no congresso, a nossa capacidade, apesar de sermos concorrentes, nos podermos unir naquilo que é o nosso interesse comum. Isso também esteve muito forte, esteve presente de uma forma muito acentuada em muitos momentos do nosso congresso. E a terceira dimensão é transversal em relação a estas duas, quer a discutir as formas como podemos ser mais competitivos, quer a discutir as formas como podemos estar mais unidos, tivemos sempre com um ambiente muito bom, muito descontraído, muito otimista, apesar de todas as dificuldades. e é por isso mesmo que eu saio daqui muito mais otimista do que quando entrei. 38º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo em Coimbra. Mais um importante e memorável encontro do Turismo Nacional. da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo em Coimbra